Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E hoje vamos continuar aqui o nosso RTD Para não ficar parado né, se lançou a expansão de Destiny A gente não pode parar com os outros jogos Só porque eu quero jogar mais Destiny, não que eu tenha conseguido Mas no começo, bora logo abrir essa supply idiota aqui Cara, ganhei uma calça Nube Mais uma Nigerian Police Pants Calças de policial nigeriano, nossa Sem ser honrado Roda aí, roda aí essa jossa aí, bora lá Beleza galera, vamos voltar aqui a jogar Estamos na playlist Mosh Pit, né Para quem não está sabendo Tem uma playlist novinho, opa Buen novinho Não, novinho, novinho Ou novinho mentiroso Como é que eu não te matei? Novinho? É, o novinho aqui me matou Mas muito mentiroso esse novinho, na moral Espera aqui, não atire em mim, não atire em mim Opa, aqui o Confirma E essa playlist nova, roubei, roubei mesmo Roubei mesmo, na cara dura Ela está, opa, está dando double XP, cadê? Ah, bicho, aqui embaixo velho Que? Usou um roubão? Um roubão mesmo de kill De roubão, cara, não roubei ninguém Não, cara, não é que ela olha lá que roubou Matei, chupa Ah, ficou aqui em cima Ah não, cara, está lagado demais essa playlist, galera Tipo, vale a pena jogar mais ou menos Mas a gente só acha gringo A gente só acha gringo aqui Eu não queria jogar porque eu queria, então Deixa eu falar, né O que eu queria jogar, cara? Não, eu queria jogar Ah, sai daí É? Eu acho que teu microfone vai ficar baixo, cara Matei Oh, teammate, teammate A tag é minha, teammate Oh, teammate Como isso? Matei, matei, matei Não acredito Ah não, quem entrou em mim? Tem alguém atrás de mim Que eu estou vendo Toma, toma, toma Toma, toma Vem aqui Ah não, velho Ah, não, velho Eu estou de Shotgun, né, cara? Vou experimentar o teu Sky Porque estava muito baixo Pô, aqui nesse mapinha Tem que ir de Shotgun mesmo Porque caraca, velho Ah, bicho Tem um snap muito chato Lá na casa do caramba mesmo É verdade Tem um snap muito chato mesmo Cadê eu? Ah, estou sem barcete Sou o primeiro do time Fala isso não Fala isso não Fala isso não Ok, cara Só porque eu sou o primeiro Você está invejoso? Bora, amigo Corra Run, Forest Quem nunca vê esse filme, né, cara? Run, Forest Run, Forest Nossa Que merda Que cara Gameplay Ah, tá Ah, agora tu não vai ter desculpa Dizer que é porque está gravando Que tu vai mal não, hein, cara É porque está gravando, calma Qual foi o meu freg ainda há pouco? Ah, mas espera aí Tu apelou, né Tu está malzão com aquela AK-12 Está de que agora? Não, caramba É... A partida passada eu estava de AM1, cara E agora está de qual? Com a AM1 de novo Ah, eu não sei, cara Então é... Problema psicológica seu e... Não pode ser tudo psicológico mesmo Deu o cara, bicho Ah, não, cara Preciso chegar alguém para tirar a minha kill Ai, ai Ai, cara... Ah, merda Peguei a kill Mas o cara me matou depois É um bando de ladrão De... Inconveniente De babaca De... Sei lá... Bando de nego sujo Opa, vou pegar pelas costas Deixa eu pegar dois aqui, ó Ah, era para pegar dois Era para pegar dois, jogo Sabe como é que funciona uma shot, ganjo? Tiro Tiro e se espalha Não vai concentrado, caramba Não é slugs Slugs power Ah, cara Tiro e se espalha Ah, cara Tiro e se espalha Tiro falando anão né Então Venha venha Que lag Lagô bonito Facilax Ah, merda Fiquei confuso agora Matei onze né Preciso matar quantas Sei lá quanto eu preciso matar Ah, não Ah, não Não, de novo, hein. Olha. Beleza, peguei. Pera aí, filha da mãe. Não vai me matar, não. Cara, por favor, pera aqui, pera aqui. Ah, peguei UAV, cara. Olha, é bacana esse UAV que eu peguei. Ego, como que eu não mato o cara, bicho? Ah tá, agora matou. Poxa. Ah, não. Eu tava dentro da piscina, amigo. Ela me pegou lá dentro, velho. Nossa, velho. 8-15. Ridículo. Não sei o que eu fiquei no bando ali, na moral. Isso aí mesmo. Cara, o snipe muito bom aí, cara. Tá jogando. É mesmo. Tem um snipe bom pra caramba, bicho. Ou ele não tem lag. Eu volto nessa. Tabei de matá-lo. Tem um cara aqui dentro. Ah não, tem não. É amigo. Bora amigo, suba. Beleza, peguei mais um. É amigo, velho. Ah, merda. Fala. É amigo, os cara não morre, velho. Os cara não morre, não. Tipo, com meia hora de AM1 na fuça, o cara não morre, não. Vou fugir, vou fugir. Olha lá, olha lá. Com meia hora de AM1 na fuça, cara. Ah, bicho. É que eu vou ganhar essa luta, velho. Não, não perdi. Foi mal. Que luta, cara? Com o cara aqui, pulando. Eu pulando com o cara aqui. Uh, peguei. Ai, merda. Pega, pega. Olha. Caraca. Bula. Matou o cara? Não. Caraca, bicho. Calaca, velho. Nossa, cara. Precisa de mim pra matar o cara. Eu morro. Que que eu posso fazer se esse cara não morre? Ai, merda. Mata esse cara aí, bicho. Põe esse porra de laranja, velho. Super patrulha delta aí. Mata esse cara. Pega, porra. Super patrulha delta, bicho. Nossa, eu velho da cara. Põe esse de mim. Mata o cara. Ai, caramba. Mata o cara confirmado. É, bicho troll. Bicho troll armou uma... Armou uma... Care package ali pra eu pegar e morrer. Bicho troll da merda. É, galera. Fomos... Deixa eu ver. Certa tab. GG, GG, GG. GG também. Ahn... Fiquei 19 barra 19 positivo. Confirmei 21. Roubei tudo pra caramba. Quem? 9 barra 29, cara. 9 barra 23, cara. É. Lixo. Ih, começou direto. Demora um pouco pra renderizar o mapa, saco. Tá invisível aí, bicho? É do que tá invisível? Sim. Ah, tá. Pra galera que estiver vendo esse vídeo, é... A gente botou outro mapa, só que caiu. Aí quando voltou, voltou nesse. É triste a vida, mas... Opa. Matei. Chupa. Ahnão, ahnão, ahnão. Vou parar de falar não. Eu falo muito anão, cara. Ele... Nossa. Essa corridinha que ele dá parece, sei lá... Formigado, sei lá, um anãozinho correndo. Nego, bicho. Nossa. Matei ainda. Matei ainda. Matei também. Chupa. A calma é melhor, amiga, nesse jogo, na moral. E acabou. Acabou a energia do negócio. O que? Não, o... Ai, merda. Sai, 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 sai. Pô, bicho. O cara só pode dar dois double jumps aqui nessa merda. Hum... É... Acabou a energia do... Do exoescalero aqui. Ega, como é que eu consegui aquecer minha arma? Tirou demais. Então, te controla. Ah, não. Bicho, na tua... Tô uma corroma na cara dele, fio. Na cara dele. Uh. É, esse headshot que é muito lindo agora. Matei outro. E assiste, beleza. Tudo bem, eu desculpo o ultimate por ter me dado assist. Pô, bicho. Ó, se o Recon Donnie marca o cara, fica uma bosta. Que ele fica... Me mata. Opa, peguei a scorestreak. Vou usar. O... O meu dronezinho. Mas esse drone só marca as pessoas. Como é que ele... Como assim? Não, ele não marca, não. Ele atira. Ele se joga na galera. Ah, tá. Você corre. Putz, esse drone nem marcou, bicho. Matei. No peito, amigo. Peraí, ainda não usei meu drone. Vou usar. Peraí, só pegar uma posição segura. Segura. Agora. Beleza. Vou usar. Vamos dar um pra... Sim! Sim! Olha. Eu usei e não foi. Matei. Como é que ele não foi? Ele não foi, caramba. Não, como é que ele não foi, caramba? Ele não... Ele não... Ele não saiu. Não foi, não foi embora. Tu apertou pra utilizar e ele nem apareceu. Aí tu perdeu ele. Já. Não, caramba. Ele... Ele... Eu cheguei a abrir o... Ah, agora foi. Beleza. Agora. Vamos dar um... Um rolezinho. Opa! Já vi você, meu amigo. É você. É, não matei ninguém. Beleza. Tava MC. O negócio é muito ruim, cara. Vai daqui, amigo. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Não é ruim, não. É bomzinho. Não mata ninguém. É bonzinho. Mata sim, eu já matei. Mas é... Nós temos que saber, né, cara? Tá atrás de ti. É atrás de ti. Já morri. Ah, tu morreu pro cara, ó. Por baixo, que eu não sou besta. Ah, posso pegar sim. É, se eu besta que eu não mato os cara, mas a ideia foi boa. Ah, não, bicho. Ah, não, bitch. Vai, boss. Cadê? Tem um cara aqui. Matei, pelo menos. Merda. Cadê? Ai. Ah, vai. Ah, 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 ah. Foguei teu kill no soco, cara. tu gosta de roubar kill dos outros cara é cara fazer o que a vida é assim não cara a vida não é isso não eu não matei eu não matei ainda tem cara lá dentro eu não matei de novo nossa não tem muita galera vai tá rindo da minha cara na moral fui lá dentro só para matar o cara a bicho ganhou é galera vou ficar aqui com esse vídeo bem rápido já teve um vídeo hoje é talvez dois quem sabe não sei é mas eu vou ficando por aqui se você gostou desse gostei compartilha o vídeo nas redes sociais facebook twitter google plus chama seu pai só mais seu irmão sua irmã todo mundo da família para ver vídeo do rezinho manda um abraço mesmo para eles fala para eles que nesse vídeo não fiquei nenhuma vez negativo no máximo eu fiquei neutro se inscreve no canal se você não for inscrito e é eu espero que você tenha gostado tô quase no nível máximo vou dar prestígio em vídeo quem sabe até a próxima galera é da tchau de novo valeu falou é valeu valeu falou o o o o o